Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, estou com as peças novas do PC, misturado, nova com velho, tive que usar algumas velhas para poder rodar no PC, entre aspas, novo, ficou bugado? Eu também, mas não entendi muito o que eu falei, então bora lá, provavelmente a qualidade da imagem vai ficar um pouco melhor, provavelmente, eu não editei ainda para saber, sem gravar eu consigo ficar entre 50 e 60 fps, aí quando eu começo a gravar ele cai para os 40 fps, mas está de boa, está melhor do que antes, que ficava 20 fps, então a gente já ganhou uns fps a mais aí. Futuramente a gente troca a placa de vídeo e a GG, só trocar a placa de vídeo que a gente fica 60 fps cravadaço, a especificação das peças novas que eu peguei, está aí na descrição, só dá uma olhada aí. Vambora aí, mano, ah, o exército falou que está fazendo patrulha aqui, tá ligado? O exército, mano, está fazendo patrulha, então fique esperto aí, tio, quer dizer, eu tenho que ficar esperto, por que vocês vão ficar esperto? Vambora aqui, mano, esse alara quer começar a fazer patrulha, acho que a polícia não está na cidade, né? É a mesma coisa que acontece, quando não tem polícia, quem fica na rua é o exército, então aqui também é a mesma coisa. Como não tem polícia no momento, o exército está na rua, cara. Realmente está um deserto isso aqui, o pessoal está lá na favela, eles estão tentando descobrir o pessoal que mora lá, tá ligado? Que não está mais lá, aí eles vão botar para vender as casas. O mata-pecilho começa a baixar as paradas. E aí, irmão, tranquilo, tio? Tranquilo? Tranquilo? Como grilo? Tá manso? Como ganso? Tranquilo, tiozão? Ih, tio, fala nada não, caralho. Alô, alô. Tá falando nada não, mano? É, né, então demorou então, tio, vou te encontrar depois, aí, mano. Caracuzão, mano, não queria falar com nós, não, tio. A gente tem algumas opções gráficas aqui que eu posso tirar depois, quando faço nem ideia, mano, deixei do jeito que tá. E aí, mano? Olha que cara trouxa, mano, não fala não, velho. O da moto, o da moto. Pode crer, mano. Achei que eu tava ficando mudo aqui, os caras não respondem, mano. O cara com a roupa rasgada, aí tem um carrão Ford. Outro, tem um motão e a mudo. Ali tem a polícia ali atrás, observando nós. Tá levantando a mão por quê, mano? Acho que eu estive em algum lugar, mano. Acho que não, mano. Eu só sou visto por quem me vê, mano. Se você não me viu, você nunca me viu, mano. Falou aí. Que porcaria que eu acabei de falar, velho. Vou lá dar uma olhada na favela aqui, porque os moleque já acabou lá o que eles estavam querendo fazer. Que isso, mano? Ixi, é o carro blindado do exército, aquele ali, hein. Tem que ficar esperto, mano. Mas, porra, o exército só pode patrullar se não tiver polícia. Eu vi uma polícia ali, mano. Estranho isso aí, hein. Muito estranho. O cara tá querendo virar aqui. Achei que ele que tá querendo me fechar. Minha mãe. Ô, cidadão. Aí, você tá de brincadeira, né, mano. Porra, não, mano. Eu vou ali, velho. O cara quebrou meu carro todo, tio. Tá, agora que ela quebrou, eu vou atravessar isso aqui tudo. Ô, seu Samu. Olha o que você fez com o meu carro aí, Samu. Samu não, ô, cidadão. Ô, cidadão de cabelo verde. Olha o que você fez com o meu carro aí, mano. Ah, para, Sam. Olha lá, mano. Você bateu lá no semáforo e quebrou meu carro, velho. Cadê? Cadê? Não quebrou nada. Olha aqui como é que tá meu carro, mano. Você bateu um semáforo e quebrou tudo, velho. Eu não tô vendo nada, irmão. Tá vendo nada. Ô, é o que? Ô, meu Deus aí, hein. O que o cara tá apontando arma pra mim, mano? É, eu também não entendi aqui, não. O que que aconteceu aí? O cara tá apontando arma. Acho que é esses caras. Não sei se esses caras... É para mim sair daqui? Ninguém fala nada, tio. Tá mudo. Fuzil 762 apontado pra você. Desce do carro. É, esperando a comunicação, de boa. Pronto. Pronto. O cara não fala nada, não, mano. Isso fica parado com o botão na arma. Quer que eu adivinhe. Tadão, por gentileza, eu vou estar algemono sérico pra segurança de todos, certo? É, tranquilo, seu mano. Não tem nada aqui, não. Se quiser verificar aí. Não, fica tranquilo, uma abordagem aí. Recebemos uma denúncia contra o seu veículo, tá? A denúncia contra o meu veículo? Você vai aguentar se sair de algum lugar, hein. O que aconteceu com o meu veículo? Ameaça, senhor. Ameaça? Sim, corvete. Mas fica tranquilo. O senhor tá armado aí, se tá doido? Não, senhor. Pelo contrário, eu sou totalmente contra armas. Mas eu acho que o Brasil deveria deslegalizar as armas. Sim, mas infelizmente... Aquele cidadão ali, ó, da frente ali, ó, que tá com a arma na cintura, que o senhor até agora não perguntou se ele tem porte, ele bateu no semáforo e quebrou a frente do meu carro. Que arma, meu senhor? Esse aqui é só o coldre só. Ah, tá. Você só anda de coldre, então. O senhor tem porte? O senhor tem porte? É claro. Então quer dizer, você anda com um coldre, você anda com um coldre assim de mentirinha. Sem nada, meu filho. Vai dar medo. Não, eu tô falando bem, não. Eu tenho nada que proíbe, meu senhor. Se você não tiver posto, você vai te dar isso daí. Rapaz, um minuto, um minuto, senhor. É um traje proibido, você vai tirar isso daí. Se você não tiver posto, você vai tirar, rapaz. Tá bom, meu senhor. O bagulho é o seguinte, se a gente tiver você em um assalto com esse coldre aí, meu filho, eu não tenho desculpia não, nós fuzila, tá ligado? Não tem essa aí de mentirinha não. O trabalho é dos senhores, o trabalho é dos senhores, é isso aí. Tem problema lá. Rapaz, eu fui ficar aqui de algum lugar, rapaz. Por favor, silêncio. Por gentileza. Ô, cidadão, o senhor tá com sua documentação? Eu sou sim, senhor. Certo. Da Silva? Exatamente, senhor. Tem habilitação, senhor Tonhal? Sim, senhor, tenho habilitação. Sou habilitado. Senhores, eu posso estar na minha moto aqui? Pode. Segura a onda aí, pera aí, pera aí que eu vou tirar a viatura. Segura a onda aí, porra. Certo, senhor Tonhal, só um momento, eu vou estar tirando uma foto do rosto do senhor aqui. Procede, certo? Aí, vai ficar batendo no meu carro mesmo? Desculpa, moço. Nossa, você vai ter que vender essa moto pra pagar essa... Vira de costas, por favor. Voltados, algemar. Tranquilo, senhor. Mas qual era a denúncia contra mim, senhor? Dá um momento, senhor Tonhal? Você tá com as chaves do veículo? Tô sim, senhor. É, como que eu vou andar sem as chaves? Tá vendo uma revista. Ô, senhor Tonhal. Pode dar uma pegada aqui pro senhor. Se eu já tem canal no YouTube, eu conheço a tua voz de algum lugar, mano. Ah, eu tenho não, senhor. Eu tô falando, eu tô conhecendo esse rosto de algum lugar, cara. Pois é, cara. Eu acho que o senhor já... Eu acho que é outra pessoa, senhor. Ah, tô ligado. Eu acho que ele já apareceu no jornal. Já apareceu no jornal, ele. Ah, tá. É que os caras me confundem muito com ele, né? Esse cabelo veio de rir, cara. Os caras me confundem muito com ele, tá ligado? Nossa, a voz é parecida demais. Alguém me deu em porra. Eu acho que eu já ouvi esse cara em alguma rádio, viu? Tava escutando uma musiquinha, já ouvi essa voz em alguma rádio. Não, eu sou seu mão. Eu sou cantor, eu sou cantor. Não é porra aí, seu Samor. Cantor? É porra aí, seu Samor. Pode ser, hein? Ai, filha da... Me revive agora. Pagodinha. Ah, rapaz, mas tu é muito lixo. Porra, tu pede pra eu te dar uma... Agora eu vou falar pra você, hein, Tainhão. Pedi pra você me dar porra aí, eu tô vendo que a monetização tá alta, hein, mano. Meu Deus. Pera aí, pera aí que eu vou pegar o kit lá. Puta merda. O que aconteceu com os caras caíram no chão, hein? Eu sou policial, ou o seu... É o exército, é isso? Eu não entendi. Sim. Eu tô liberado aqui? Eu tô liberado? É que a gente... Desculpa aí, eu tô... A agressividade. Desculpa aí a agressividade, mas é porque a gente tá... Tá acompanhando aí veículos aí que são denunciados muitas vezes pelas PMs ou pelos próprios cidadãos. Normalmente as características desse veículo bate, a gente não consegue ver o emplacamento, a gente tem que abordar aí com uma certa cautela, porque ele pode reagir, entendeu? É, não, eu só fiquei... É porque os senhores apontaram a arma ali e não falaram nada, eu fiquei dentro do carro. Só achei. É, porque como a película é um pouco escura pra gente, aí a gente fica com medo de reagir por ser um veículo suspeito, a gente tem que tomar medidas preventivas. Mas eu botei 80%, a cidade falou, eu tava sem, eu botei 80%. Porque meio de longe é meio complicado pra ver. Caramba, que enquadrão, hein? Parece com você, amigo. Acabei de chegar, nem vi nada, hein? É o seu irmão dele, pô. Você é o seu irmão dele, mano? Eu mando a mensagem lá pra ele lá que ele vai ter que pagar o consenso do meu carro, hein, mano. Você quer que eu pague o seu carro? Que eu bati? Não, quem bateu foi o seu irmão, mano. Caralho, que bagunça, mano. Do nada os caras aparecem ali, tio. Eu tô na favela. Porra, eu arranho o meu carro todo. Olha a polícia aqui, quase que eu dou uma porrada, hein. Caralho, quase que eu dou uma porradaça agora. Parece que tem uma bela caidinha ali, né? Caralho, mas essa neblina, mano. Ah, é a polícia. Ah, qual é, mano? Vai voltar por quê? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver por que vai voltar. Acabei de ser abordado, mano. Opa. Desce aí, desce aí. Mas acabei de ser abordado, senhor. Pra cima de costas pra mim. Mas de novo, mano. Costas, vai. Porra, mas esses caras tão de palhaçada com medo, mano. O senhor furou o sinal ali na loba ali atrás, senhor viu? Não, senhor. Pra mim tava verde, senhor. O senhor estava vermelho. Pra mim tava verde. O senhor estava em alta velocidade, além disso. Disso você não pode negar, né? Ah, mas qual a velocidade que eu estava? O quê? É visível. Eu não preciso de uma... Não, não, senhor. O senhor tem que me falar a velocidade que eu estava. Não tem essa que é visível. Ah, não precisa muito falar, né? Eu acho que tem. E aí, como é que o senhor vai me aplicar uma multa? Tá vermelho, tá vermelho. Vou falar nada, não preciso falar nada, né? Ah, tranquilo. Tá bom. Tava não, tava vermelho. Entra no carro. Ah, agora tá vermelho. Multa não vou pagar, não. Tá revistando aqui o senhor. Tranquilo. Meu Deus do céu, mano. Duas abordagens seguidas. Caralho, ali tinha sinal mesmo? Não reparei, velho. O senhor estava a mais de 100 km por hora, visivelmente. Aqui é uma área residencial e o máximo... O senhor, mas visivelmente não é aceito, né, senhor? O senhor tinha que... Não. Ter um equipamento para verificar a velocidade, senhor. De... Não, você tá se fazendo de besta. Não, não. O senhor que tá botando as regras aí que não existem. O senhor tá falando que eu passei de velocidade, só tem que falar qual a velocidade que eu tava. Ah, então a regra de velocidade, então, é só assim, então. Estão surtindo a print da sua tela aí que eu falo a velocidade que você tava. Mas o que é que é que é ela? O que é que é a tela, senhor? O que é que é a tela? O que é que é isso? O que é que é a tela? Pera, é o duro. Ah, cidadão. Acho que o seu carro, ele é muito... Ah, sim, o painel, o painel do carro ali. Técnologico. Ele tem ali, acho que um botão, tem ali que você aperta ali no painel e... Bem, eu posso abaixar o braço aqui já? Tá doendo aqui o braço. Vai. Se colocar, tava parado ali porque o sinal tava fechado. Ele tá checando, ele tá checando ali, você pode aplicar a multa. Eu tava aplicando uma multa no senhor aqui porque esse sinal, o senhor não... Esse sinal ali, ó, o senhor não furou. Mas aquele ali, a gente viu, o senhor furou ele sim. Tá bom, o senhor viu. Tá visto. O senhor pode prosseguir aí. Obrigado, senhor. Caralho, que policialzinho chato, hein? Minha mãe do céu. Parar aqui antes que eles vejam de longe, né? Os caras tem uma visão de águia. Ficar aqui na vinha. Láuzinho que abrir. Duas abordagens em seguida. Vamos dar uma olhada lá na favela e acho que já vai ficando por ali o vídeo, né? Acho que já valeu, né? Ah, porra de policial, mano. Na real, eu ia dar uma fuga daqueles dois carinhas ali. Só que... Eu não tenho nada, tá ligado? Pra mim, eles... Iam me abordar, eu ia falar assim, eu já fui abordado, tá? Eu ia me liberar. Só que eu não vi que eu tinha passado um sinal. Eu não reparei que tinha um sinal ali, velho. Ah, essa partezinha aqui caiu um pouco as festas, né? Lógico, essa favela é gigante aqui, né? Porque eu tô gravando. Se eu não tô gravando aqui, fica uns 40, 45. Os monos estão todos aqui, deixa eu ver. Não é entrada, é a favela, não sei o que. Isso não faz nem nada, não. Será que tem uma festa aqui pra cima, porra? É de carro. Vou dar uma bizoiada aqui. Como eu falei no início, a gente tava vendendo as casas pro pessoal aí, que morador que vazou. Outra ali, da milícia ali. Então, a gente já vem aqui, já pega a nossa roupinha e fica por aqui mesmo. Dá uma... Uma patrulhadinha aqui. Não, os caras invadem aí, né, tio? Deixa eu ver aqui em cima, se tem alguém aqui em cima. Não tem nada aqui, né? Ela tá verificando casa por casa. Uh, porcaria. Uh, porcaria. Tem que chamar o mecânico pra dar uma consertado nessa carne, velho. Olá amigo. Olá amigo. Caralho é um mexiquino? Amigo, amigo. Tira aí mano, minha garagem aí tio, minha garagem aí mano. Uma dúvida, uma de la facção tem lavadora de dinheiro? Acho que só o chefe aí mano. Você tem um melhor preço para as moradorias? Acho que sim mano, acho que os caras fazem um preço bacana aí para quem é morador e você é das Farc eu acho né, tá com uma cara aí. Tá com o Free tiozão? Preciso ou não? Preciso. Não, não. Não, o cara ali ó. Lá em Colômbia. Ah, esse cara aqui. O braço cruzado parece que tá com o Free? Tô bravo, tá ligado? Tá bravo? O que aconteceu com você mano, com seu olho roxo? Nada mano, eu bati a moto num poste, tá ligado? Ixi, aí ferrou hein tio. Claro, a moto quebrou? Quebrou a moto? Um pouquinho. Deixa eu perguntar, vocês conhecem um mecânico bom e não? Cara, pior que não hein. Ele, mas ele é meio burro. Isso aí é foda mano, o cara é botar pessoa que não sabe mexer no meu Corvette não. Deixa eu ver se eu tenho alguém aqui na lista do telefone aqui. Senhor, você não quer vender esse Corvette não? Eu compro ele batido assim hein. 3 milhões é seu mano. Não, 3 não. Você ofereceu já 3k pra mim. Eu nunca terei 3 milhões. Lá em Colômbia recebo muito pouco. O que é isso? Onde arranjar esses 3 milhões? Ainda mais que ele tá batido aí, ô senhor. Vale bem menos, tá ligado? Ah, mas seria uma mãozinha de um mecânico bom, fi? Já resolve aí. Ah, um mecânico vai cobrar cara isso pra arrumar isso aí? Ou não? Não, o mecânico não vai cobrar tanto não porque... Os mecânicos dessa cidade aqui é meio estranho cara. Eles chegam aqui, ficam bem aqui, tá ligado? Na porta. E começam a soldar mano, a sua porta. Aí seu carro fica bom velho aqui na frente. As paradas meio loucas. Ah, eles fazem a solda? É velho, os cara solda e fica bom mano. Eu não entendo o porquê. Eu também não entendo não mano, a parada é essa. Parece que não tem mecânico aqui na lista não mano. Aí é foda mano. Caralho, o cara bateu no semáforo, o semáforo caiu em cima do meu carro. Aí eu fui atrás dele, do lado apareceu o exército, botou umas armas na minha cara, mandou eu sair do carro. Aí me revistou tudo, fui liberado. Quando eu tava vindo pra cá a polícia me para, me dá a multa que eu passei o sinal vermelho. Aí tá foda né? Aí... Quando eu quiser falar com vocês é só chamar a Farc, inimigo mortal. E iremos pegar o nosso ponto 50 e matar todo mundo. Não, mas os cara foi bastante boa. Eu queria pegar aqueles policial lá, que foi o Zé Ruela. O cara queria me multar por velocidade, mas não sabia a velocidade que eu tava alta, tá ligado? Falei, qual é a velocidade alta? O cara foi lá e me deu multa só por passar do sinal vermelho. Vista... Dessa cidade é muito... 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 Mal preparados. Sim, sim, sim. Eles não sabem o que estão a fazer? Eu vou subir ali, mano. Eu vou dormir e depois... Mais tarde eu desço aí, mano. Falei, falei. Eu tuitei aqui e não tem mecânico aqui não, beleza? Pode crer, mano. Qualquer coisa manda colar aqui na minha casa aqui. Minha casa é número 8 ali, ó. Vou mandar ele chegar aqui na casa. Ah tá, não beleza então. Vou colocar a campainha. Valeu, a gente tem que procurar aí. Valeu, a gente tem que procurar aí. Falou! Valeu... Vou subir aqui... Vou fazer uma zaka agora, para lá a TCC... Ah, vamos dar uma zaiada aqui em cima. Vai ser GG, mano. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que o vídeo ficou maneirinho, ficou bem editado. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha... compartilha e fala aí como é que ficou a qualidade do vídeo porque eu tô gravando agora eu não sei eu vou ter que editar ainda então valeu falou e fui E aí